Agradecemos sua presença, professora Maria Veiga. A professora Maria Veiga é docente da Universidade Federal de Santa Catarina, é historiadora. Sua mais recente pesquisa é cineasta das brasileiras em tempos de ditadura. Bom, Ana, vamos começar a entrevista. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória acadêmica e política até chegar nos feminismos e na militância. Bom, a história é a segunda graduação, não terminei a primeira, mas a história é a minha segunda graduação. Eu acho que desde o início já comecei nesse rumo aí das pesquisas sobre feminismo, sobre gênero. Eu tive orientação desde a graduação da professora Joana Maria Pedro, que foi uma pessoa bastante importante nessa minha trajetória. E aí, vamos falar já da pesquisa de mestrado, que teve a ver com o que eu apresentei aqui na mesa, do cortogênero esse ano, que era a formação de redes, a possibilidade de ter havido uma formação de redes feministas entre o Brasil e a Argentina nesse período das ditaduras militares nos dois países. E aí, já passando para os resultados, acabei entrevistando várias pessoas e tudo mais, li algumas autobiografias, fui tentar perceber como que as próprias feministas tratavam desse tema. E aí, uma das conclusões é que as redes diretamente não se formaram, a não ser por algumas pessoas que vieram em congressos, em viagens, contatos entre grupos feministas, mas elas tinham pontos em comum, que era essa absorção de uma teoria, circulação de ideias, que a gente pode ver com força naqueles anos, principalmente nos anos 70, nos países latino-americanos. Então, o que estava sendo discutido nos países do norte, vamos dizer, chegava também aos países do sul, não como uma simples importação, como uma apropriação dessas ideias, mas como uma demanda interna e uma reelaboração a partir também dessas ideias. Então, a gente vê, por exemplo, o mainstream do feminismo internacional, ele apelava para a questão de uma identidade feminista, da autonomia do feminismo diante de grupos políticos, só que na especificidade sul-americana, isso não era possível, por quê? Porque a gente tinha o contexto das ditaduras, então, no Brasil e na Argentina o efeito foi oposto, porque na Argentina a autonomia foi possível desses grupos, não que não houvesse, e havia muitas feministas de esquerda também, mas houve a possibilidade de grupos autônomos, por quê? Porque, devido a tamanha repressão, mesmo as ideias feministas eram consideradas como ideias subversivas, então, houve essa possibilidade de autonomia, teve a Maria Luisa Bemberg, que foi uma cineasta conhecida, que vinha de uma das famílias mais ricas da Argentina, Então, a figura dela possibilitou que esse grupo, do qual ela foi uma das fundadoras, não fosse atacado, não fosse reprimido pela ditadura militar na Argentina, né? Agora, no Brasil, o feminismo, basicamente, ele já nasce dentro da esquerda, né? Mulheres que participavam de grupos de esquerda e que depois acabam sentindo dentro desse próprio grupo a opressão de gênero, e aí vão para o caminho do feminismo, e chega um momento que a maioria delas larga os grupos e vai montar seus próprios grupos feministas mesmo, né? Com uma conscientização de esquerda, mas também colocando, em primeiro plano, as reivindicações das mulheres, né? Porque a gente, pensando em termos de contexto internacional, eram as décadas mesmo ali, principalmente anos 70, do movimento feminista forte, né? Aí, que muita gente chamou de segunda onda, né? Mas, pensando em ondas, a gente pensa que houve um marasmo nesse meio tempo, mas acho que essas ideias, esses conceitos vieram se constituindo, né? Eles vão crescendo, né? Assim, eles vão se transformando. Eles não morrem, eles nem estagnam, mas eles vão, aos poucos, né? Se transfigurando em outros movimentos mais fortes, né? Exatamente. Então, a pesquisa que consolidou, assim, a minha entrada mesmo para o meio acadêmico, mesmo, eu tinha outra profissão, né? Daí fiz o mestrado ainda trabalhando e aí, depois, no doutorado, eu passei realmente para a história e daí fui fazer outra pesquisa, que é a da cineastas, né? Que a gente pode falar um pouquinho adiante. Certo. Ana Maria, você falou dessa questão que, na época da ditadura, né? As feministas, elas meio que tomaram essa autonomia, tomaram a frente para os movimentos feministas em paralelo com os movimentos de guerrilha, né? Que tinham naquela época, né? Movimentos de esquerda, de guerrilha que tinham naquela época. Qual a importância disso, né? Para a configuração do feminismo atual, né? Assim, dos feminismos atuais, né? E o que é que eles têm, assim, de, digamos assim, de identidade com outros movimentos do sul, né? Assim, isso tomando em conta tanto os pensamentos do sul quanto os feminismos do sul, né? O que é que a ditadura trouxe para esses novos pensamentos que são características dos países pós-coloniais, digamos assim, né? Hoje em dia, né? Quando as jovens feministas, que estão aí com bastante força também, né? A gente tem Marcha das Vadias, a gente tem várias mobilizações. Talvez seja um pouco difícil de compreender que o contexto atual, ele não apareceu simplesmente, né? Ele tem uma história. E essa história tem muito a ver com as conquistas, com as lutas feministas desses anos 70 e 80, né? Cada uma dessas décadas tem suas características específicas. Então, enquanto os anos 70 foram de uma abertura de espaço, né? Forçada, assim, meio aos poucos, né? A machadinha, vamos dizer. Nos anos 80, com a proximidade ali da redemocratização e tudo mais, os grupos feministas, as feministas, elas começaram a ser absorvidas, de uma certa maneira, pelos organismos de Estado, né? Organizações começaram a participar também, de uma certa maneira, das engrenagens de poder institucionalizadas, né? Então, essas diferenças chegando nos dias de hoje, a gente vê, ah, mas, poxa, as questões de gênero hoje em dia, elas têm um retorno do conservadorismo, têm um retorno da opressão? Não. Isso sempre esteve aí, né? E essa é uma batalha que vem sendo feita ao longo dessas décadas e que, em cada geração, ela vai adquirindo seus contornos próprios, né? Ela não é sempre a mesma, mas, ao mesmo tempo, ela vem de uma linha de continuidade. Não há uma ruptura, assim, ah, então fomos contempladas, então não tem mais problemas, né? A gente não precisa mais ser feminista, né? Até houve essa discussão. Mas essas discussões estão aí, ainda hoje, né? Se essas demandas continuam, é porque elas vêm ao longo da história. Elas não foram contempladas mesmo e eu acho que ainda tem um longo caminho pela frente, né? Ana Maria, falando mais sobre a tua pesquisa agora, né? Durante a tua exposição na mesa, os depoimentos que você colheu, né? Pra tua pesquisa das cineastas brasileiras, né? E dos períodos da ditadura também. É o depoimento de uma militante, né? Que foi brutalmente torturada. E uma das coisas que ela falou, que você citou, foi a questão do corpo como território, né? Assim, e que espécie de território foi aquela que ela sentiu no corpo dela, né? A sensação de território que ela sentiu no corpo dela naquela época. E o que é que pode ter relação com o nosso corpo hoje, né? O corpo da mulher hoje, né? No contexto atual, né? Que a gente discute muito essa questão da mulher objeto, da mulher que é explorada, conquistada e violada, digamos assim, né? Invadida. E aí, em que isso toca na tua pesquisa, né? Na pesquisa sobre as cineastas brasileiras em tempo de ditadura. É, a questão do corpo como território de disputa mesmo, né? Então, por um lado, o feminismo ali nos anos 70, colocando como um dos seus lemas, o direito ao corpo, meu corpo me pertence, né? Por outro lado, a gente tem os métodos, né? Dos militares, essa grande escola de tortura que a gente teve aí com a Operação Condor e tudo mais. Mas, adentrando esse território, também buscando a conquista desse território, né? As mulheres como desviantes naquele momento, em vez de estar em casa, cuidando da sua família, como pilar de uma sociedade fortemente religiosa também, né? Católica naquele momento, não. Elas estavam ali, elas estavam nos grupos de esquerda, elas estavam na luta armada, elas estavam lutando por uma liberação sexual ao mesmo tempo, né? Uma ruptura com os antigos padrões. Então, essas, principalmente, tinham que ser dobradas, né? Tinham que ser aniquiladas, tinham que ser invadidas nesse seu território. Tomadas, né? Exatamente, tomadas nos territórios dos seus corpos, né? O que eu falei na mesa, também, é a questão que a tortura de gênero foi muito forte durante a ditadura. Os homens também eram torturados, né? Tem vários relatos importantes, mas a tortura, incluindo violência sexual, era predominantemente dirigida às mulheres, né? E aí, linkando um pouco com a pesquisa das cineastas, a gente vai ter, por outro lado, por exemplo, a Teresa Trautmann, que foi, que para mim é muito importante nessa minha pesquisa, ela não ficou muito conhecida, porque em 73, em pleno contexto das pornochanchadas, né? Nos filmes nacionais, que eram obrigatórios nos cinemas, predominantemente eles eram do gênero pornochanchada, ela vai e faz os homens que eu tive. Então, ela coloca uma mulher protagonista no meio da cena, escolhendo seus parceiros, trocando de parceiros. Inicialmente, a Pitty, o nome da personagem, ela era casada, e aí o marido permite que um dos seus parceiros vá morar com eles, então eles formam inicialmente um triângulo, mas desse triângulo ela continua, ela tem outras relações, ela é uma mulher livre e escolhe com quem ela quer estar, né? Com quem ela vai se relacionar. E o filme entra em cartaz, fica dois meses em cartaz, no Rio de Janeiro, sucesso absoluto, assim, de bilheteria. Nossa! Em Belo Horizonte também, e quando ele estreia em São Paulo, coincidentemente, é na Semana da Pátria, né? De 1973, e o filme é interditado por questões morais. Posso? E aí a Teresa Trautmann, o que acontece? Ela passa oito anos tentando a liberação, tentando a liberação, batendo na parte, tem 28 documentos de censura, né? Com os quais eu lidei também na pesquisa, alegando que era um filme erótico, né? Não tinha nenhuma cena de sexo explícita, compara ao Toda a Nudez Será Castigada, do Arnaldo Jabor, que também foi interditado e depois liberado, só que o filme dela não consegue a liberação. E isso fica muito claro por ser, né? Por ter essa questão de gênero muito forte, né? Uma mulher sexualmente liberada. Então, a questão do corpo também continua muito forte, né? Ainda com as cineastas brasileiras. E se a gente for ver, né? Essa questão atual que a gente tem, né? Toda a discussão em torno de estupro, essa pesquisa, que sabemos que houve um erro, mas essa pesquisa do IPEC acabou trazendo à tona todo um conservadorismo. Eu gosto de dizer que o conservadorismo também saiu do armário, né? Não foram só os homossexuais, mas os radicais conservadores de direita, né? Eles estão aí com muita força. Hoje em dia, para nos lembrar a validade ainda da nossa luta mesmo, né? Luta, acaba sendo uma palavra assim, que aparece lá do tempo da ditadura, mas não, é uma luta cotidiana. É uma disputa cotidiana ainda sobre os nossos direitos, sobre o nosso lugar nesse mundo, né? Ana Maria, a gente queria também saber o que é que tu acha da importância, né? Do evento, de um evento como o Curto Gênero, que traz todas essas questões, que a gente coloca, né? Provoca essas discussões sobre gênero e agora sobre liberdade, né? Que é a temática principal, né? Dessa edição. Qual a importância que tem esse evento para a gente discutir essas questões e como você avalia, né? Como você tem avaliado o evento em si? Eu não conhecia o evento. Para mim foi uma surpresa bastante agradável, assim. Achei muito interessante a maneira como vocês fizeram a distribuição, né? Tanto de mesas, quanto simpósitos temáticos, quanto minicursos, né? As mostras e tudo mais. Os próprios curtas, né? Que vão sendo exibidos. Eu achei muito interessante. Eu acho que é um espaço bastante importante de discussão. Esse mote da liberdade, eu acho que é super pertinente, porque também a gente está... Essas questões que eu estou colocando aqui também. A nossa liberdade, eu acho que a gente tem que estar sempre em vigília, porque a nossa liberdade, ela está constantemente ameaçada por esses grupos, por essas forças, né? Vamos dizer, conservadoras, né? Então, eu acho que é bastante importante a gente falar sobre isso e pensar, né? Eu, como historiadora, sempre puxo um pouco para isso, né? Que, historicamente, essa liberdade, ela está sendo aos poucos conquistada. Mas não quer dizer que ela esteja livre de ameaças, né? Eu acho que essa mobilização toda, né? Essa bancada evangélica que está aí no poder também, que influencia tão diretamente nessas questões, né? A questão do próprio aborto como saúde pública, né? Não um aborto como... Eu acho que as pessoas podem abortar livremente, não é esse o discurso, né? E é isso que é passado, uma questão moral muito forte, uma questão religiosa muito forte. Então, eu acho que não conseguimos ainda o direito ao nosso próprio corpo, né? Essas discussões vão mostrando isso, né? De uma certa maneira. Então, totalmente pertinente a temática do curto ao gênero desse ano. Assim, achei muito bom. Muito boa a escolha, muito feliz a escolha dessa proposta aí de discussão. A gente agradece a sua presença aqui, a colaboração com a mesa de ontem, que foi muito bacana. Eu agradeço também. É um privilégio estar aqui conversando com vocês, né? Ouvindo outras pessoas falarem também. Acho que isso é o legal de um evento assim, né? A oportunidade de troca, de a gente estar com outras pessoas que também estão se preocupando com isso, estão discutindo isso. E cada um vai trazendo seu toquezinho separadamente, né? Para gerar reflexões, somando nas reflexões aí, né? É isso. Obrigada. Então tá. Obrigada também. Obrigada. 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 Obrigada.